Oi, pessoas desse vídeo e bom aqui no vídeo de hoje, eu vim aqui trazendo pra vocês como colocar qualquer download e qualquer link que você quiser pelo Mediafire. Bom, mas primeiramente aqui eu quero tá agradecendo a vocês pelos 17k e 500 inscritos que a gente bateu hoje, tá? Hoje não, perdão, ontem. E é isso, pra quem não assistiu os últimos vídeos vão lá assistir também que tá bem bacana, tá? Mas então é isso, vamos pro vídeo. Ah, e outro aviso, quem quiser agora, perdão, quem quiser entrar no grupo do canal, crie de novo, só que o grupo do Telegram permanece, tá? O link do grupo do canal tá lá no, do canal, é, tá lá na comunidade e também tá na descrição desse vídeo, então quem quiser é só clicar no link e entrar. Eu postei essa comunidade aqui, já era muito tarde, então acho que poucas pessoas viram, mas é isso. Bom, primeiramente aí você vai instalar o seu Mediafire, olha aqui lá, que tem na Play Store, eu vou deixar o link dele na descrição, o meu já tá aqui instalado, você vai instalar o seu e vai abrir ele. Quando você abrir, você tem a opção de fazer o login pelo Facebook, que eu acho mais fácil, e também aqui a opção de você colocar o e-mail, né, pra você se registrar e a senha. Só que eu acho que pra se registrar, caso você não tenha conta, é nessa opção aqui de Singuip, eu acho que é aqui. Singuip, eu não sei como fala. Aí tá, eu vou mostrar aqui pelo, esse, pelo esse método aqui, porque pelo Facebook é fácil, então eu não vou mostrar. Aí aqui, clicando em Singuip, aqui você vai colocar seu primeiro nome, eu vou colocar o meu. Aqui você vai colocar, eu acho que seu segundo nome, mais ou menos isso. Aqui o seu e-mail, eu vou colocar aqui o e-mail. Eu acho que até, eu já até uso esse e-mail, não tenho certeza. E abaixo vocês vão colocar uma senha. Ah, gente, e outra coisa, caso a qualidade desse vídeo fique ruim, tipo, depois que eu ter postado, eu acredito que ela vai melhorar depois de uma hora, mais ou menos. Eu testei esse gravador aqui, e a qualidade dele, perdão, não fica ruim, pelo menos pelo teste que eu fiz, não. Prontinho, olha, aqui você vai colocar sua senha duas vezes. Aqui o seu e-mail, aqui o seu primeiro nome, e aqui o seu segundo nome, tá? Depois você vai ter que marcar essa caixinha aqui embaixo, vai marcar ela, e vai clicar em Create a Conta. Enfim, para criar a conta, eu não sei falar inglês. Aí feito isso, você vai clicar em Enei, é, Skip, perdão. É, pode clicar em Skip nessa segunda opção de baixo. Aí vai carregar aqui, olha. Carregou, olha, você vai esperar um pouquinho. Pronto, ó, já vai chegar um e-mail pra você. Chegou um e-mail aí no, no, no e-mail que você colocou no Mediafire. Vai chegar aí um e-mail pra você, né, falando, é, tipo, bem-vindo a conta e tal, se você não precisa fazer nada, tá? Só foi para mostrar mesmo que ia chegar o e-mail. E aí depois disso, é só você, tipo, entrar lá nos seus arquivos, do seu telefone. E aí na opção armazenamento interno, e na caixa, na caixa não, na pasta de download. E vamos supor que você vai querer colocar esse fonto aqui, olha. Esse fonto pelo link do Mediafire, é só você pressionar nele. Vai na opção de compartilhar. E vai aqui, ó, vai clicar no Mediafire. Vai esperar. Ele vai pedir essa permissão, você vai dar as permissões que ele pedir. E vai aparecer essa mensagem que apareceu aqui embaixo, como vocês viram. Aí agora é só você sair, fecha aí. Entra lá no Mediafire. Entra lá. Aí vai estar aqui, ó, o fonto, tá vendo? Fonto, kawaii, aquele lá que eu cliquei pra compartilhar o link e selecionei o Mediafire. Aí pra compartilhar o link dele, é só você pressionar em cima dele. Vai clicar agora nesse sinalzinho aqui de compartilhar. E vai aqui na opção pra copiar. Copia o link. Pronto, já copiei. Aí, ó, copiado para a área de trabalho. Aí, feito isso, depois, ignorem o barulho do fundo. Feito isso, depois, você vai... É só você pegar esse seu link aí e colocar aí na sua descrição, no comentário fixado aí do seu vídeo. E já vai estar aí o link pelo Mediafire, ó. Tá vendo? Eu vou entrar aqui pra mostrar. Tá vendo aí? O seu link já vai estar aí upado no Mediafire. Mas então foi esse mesmo vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa o seu like aí. E também, se você é novo aqui no canal, aproveita para se inscrever e ativar o sininho das notificações. Então é isso, um beijão para cada um de vocês e até o próximo vídeo.